Tá filmando, tá? A minha mãe é doida! Ó, olha aqui, deixa eu falar Vou ensinar a Venha a fazer você, você, você Ó lá Você, 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 você Você, 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 você Agora o você é goiano Você, 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 você Quer que é chute como? Quer que é chute, né? Ai, ai, ai eu não aguentei? Não, não é não aguentei, eu não dou conta não Não dou conta não Goiânia, eu não dou conta não Você, 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 você Você, 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 você Travou Peraí Travou? Olha lá, vamos dançar Ela vai, mãe, dança aí Olha lá, vamos dançar Vai, 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 vai Vai, vai Chega Chega A gente vai dançar pros putos Você, 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 você Você, você, você Você, você, você A velha ficou louca Vai ficar aí A velha veio pro Goiás Até ela gostou de funk Goiás não é sertanejo não É funk Goiás não é sertanejo não Ela vai vir pra gente juntar a galera Olha lá, olha lá Você, você, você Você, você, você Você, você, você Daqui a pouco ela beida Mas que queimou? Vou jogar no Youtube, caralho Daqui a pouco a velha beida Vou filmar a galera